Música Salve, salve pessoal, beleza? Aqui tá falando o Cachares E no vídeo de hoje, galera, estamos aqui de volta no pré-history, galera E dessa vez eu estou trazendo aqui pra vocês O novo modelo aqui do Velociraptor, cara, olha só, mano, que show, cara Gostei bastante, muito bacana ele, mano, muito mesmo Bem diferente, né, do outro modelo, exceto a coloração aí Que ainda tá batendo bastante Opa, olha só, já temos um pequeno grupo aqui pra gente adentrar, mano Caramba, não consigo mais parar de aceitar isso Meu Deus, meu Deus, meu Deus Tá bom, é, não vai dar Pelo visto já estamos em grupo, então Bom, bora lá então, pessoal, olha só, mano Que sorte de conseguir encontrar um grupo aí, então Não vou estar vagando ele sozinho Mas aí, galera, o que vocês acharam do novo modelo do Velo aí? Achei bem bacana, mas exceto Por essa parte aqui, cara Eu não curti essa franjinha aqui dele Mas está ótimo, mano Vamos estar aqui nos aventurando Então, como vocês sabem, né, esse modo progresso aqui Requer muita paciência e sorte dessa nova árvore, né Eles andaram atualizando Nosso próximo carnívor aqui é o Deino Requer 15 pontos E depois você escolhe pra que direção que você vai, galera Eu costumo ir mais pra direção do Uta, né Porque aí a gente consegue estar pegando Olha só o tá, o Alberto, cara O Acro Muito show, mano Muito show mesmo Bom, vamos voltar aqui Opa Não posso dar bobeira aqui não, mano Vamos voltar aqui nos aventurando Vamos tentar chegar perto desse outro companheiro nosso aqui Vamos aproveitar esse dia rayando aqui Pra nós Espero que a gente consiga sobreviver Pelo menos acumular alguns pontos E também fazer alguma caçada aí, mano Mudou bastante coisa, galera Inclusive a gente está com um novo mapa A nova HUD do jogo aí também está fantástica Deixa eu usar o meu faro aqui Deixa eu ver se consigo estar identificando alguma coisa por aqui Pra gente conseguir caçar, hein Caramba, mano Não tem nada Caraca Tá fake o negócio, viu Vamos ver se a gente tem salto Aí boa, temos o salto E o ataque padrão, né Que não mudou nada Vamos lá, meu Vamos lá Olha só Nossa fome já está baixando bem rapidamente É bem complicado esse modo progresso Como eu disse também, né Pra quem conhece aqui a série, mas sabe Que eu não sou muito frã do modo progresso, cara É bem complicado Eu gosto mais da opção onde você tem escolhas Que você está escolhendo alguns dinos Olha só ali, ó Parece ser pássaros Acho que são pássaros ali, mano Que da hora Olha só Ô, louco, olha só, mano Caraca, galera O mapa está gigante, mano Gigante mesmo Opa, acho que estava vendo alguma coisa agora Cadê, mano? A gente perdeu todos os nossos companheiros Caramba, galera Estamos sozinhos aqui de novo, então Vamos botar ainda aqui, ó Opa, nossa estamina aí também A gente tem que ficar bastante esperto com ela Não pode dar bobeira não, mano Queria buscar algum local pra mim estar descansando, cara Mas eu estou muito no campo aberto aqui, hein Ai, ai Deixa eu ver se consigo estar descansando aqui um pouquinho Olha só, nossa estamina está bem baixa Nossa água também Eu vou aproveitar e recuperar a estamina e já logo ali Tomar um golão d'água Alguns momentos depois Opa Nossa, saiu um parque Não acredito Nossa, tinha um parque aqui, galera Caramba Nossa, que pena, mano Poxa Poxa, veja Tivesse visto ele antes Opa, tem alguma coisa lá longe, ó Tem alguma coisa ali, ó Será que vai vir pra cá? Vamos botar recuperando aqui, ó Tá vindo bem ali, ó Será que ele vai atravessar? Pera aí Atravesse Vamos, atravesse, filho Caramba, mano A gente não tem poção de bote, mas com o velo Acho que ainda não tem, poxa vida Agora que seria muito bom, mano Ó, mas a gente tem visão noturna ainda Caraca, galera, olha lá Tá correndo, mano Ah, eu não acredito Poxa vida A gente teve uma boa chance aí, talvez Será que eu consegui estar recuperando a minha estamina aqui? Acho que aí depois a gente pode estar seguindo ele, hein Vamos ver, vamos ver Olha lá, ele tá bem ali, ó Ah, ele tá se alimentando ali, ó Tranquilão, cara Pera aí, vamos indo ali Vamos aproveitar agora que está anoitecendo É bem complicado gravar a noite Porque às vezes a filmagem não fica muito boa, galera Mas eu preciso estar tentando pegar esse cara agora Vamos indo aqui, ó Bem cautelosamente E a nossa estamina aqui não recupera Caramba, mano Não consigo mais sentar Opa, olha ele, tem um Anki Caraca, mano Aí, vamos indo aqui, ó Oh, meu Deus do céu Nossa fome tá muito baixa, cara Deixa eu ativar a visão noturna, meu Deus do céu Vai ter que ativar Olha o coisa vindo aqui, ó Vai pra lá, vai pra lá, Anki Deixa eu ir aqui sozinho com esse É um Drill, eu acho Me parece um Drill, não sei Perdi ele, galera Opa, opa, opa Opa, opa Olha o Anki vindo Caramba, mano Cadê esse bicho? Não é possível que ele correu da gente Eu não vi ele Olha o Anki ali, ó Sai pra lá, Anki Caramba, mano, não acredito que a gente perdeu Nossa, galera Que tenso, mano A gente perdeu o nosso Ah, não, tá bem aqui, ó Tá bem aqui, ó Aí, vamos morder Morde, morde Aí, morreu Vamos comer Rápido Rápido, rápido Come, come, come O Anki tá bem ali, ó Vou mexer Nossa, olha como tava a nossa fome, cara Meu Deus do céu Ai, ai Esse Anki aqui agora Por favor, Anki Não venha na nossa direção, mano Tô na boa Só tô comendo meu ranguinho aqui Tá passando de boa Acho que não vai arrumar encrenca com a gente, não Caraca, mano Aí, boa Por que nossa fome não tá enchendo, mano? Ué Pera aí Caramba, galera Não tá enchendo nossa fome, mano Eu não acredito nisso Por que não tá enchendo? Vamos comer de novo Ah, agora tá enchendo Ô, louco Que susto que eu levei agora Caraca, mano Não tava me alimentando todo esse tempo, mano Que triste Aí, vou mexendo a Anki aqui, ó Tá se alimentando na dele Caraca Caramba Caramba, galera Olha só A lua aqui ilumina muito bem, mano Na região Tá muito show aqui Olha só que maravilha, cara Esse jogo tá realmente lindo, cara Tá muito show mesmo Será que a gente consegue ficar 100%? Acho que sim, hein Nossa, cara Eu não vi Esse drill aqui Não é um drill Acho que é um Nanossauro isso aqui É o primeiro herbívoro Aí, acabou 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 na hora, mano Caraca, galera Deixa eu ver se consigo falar um oi aqui pra esse Anki Hello, Anki Caraca, galera Olha só, mano Que show Opa Opa, opa Tá na boa, mano Esse Anki aqui não é muito amigável não, cara Tá virando a cauda pra gente, mano Como se eu fosse oferecer muita ameaça pra esse cara aqui Coitado Mal sabe da nossa extrema força aqui Que o nosso velo possui Vamos montar aqui se hidratando, então Já já vou tá acumulando meus 15 pontinhos aí Pra mim tá dando Meu famoso grow aí Mudança de estágio Vamos tá aqui assim hidratando também Caramba, mano Só não consegui recuperar minha estamina, hein Preciso achar um novo local aí Pra mim tá Recuperando aí Um pouco mais sussa Deixa eu ver se consigo achar um outro canto aqui, ó Com bastante Sombra Se bem que aqui, ó Cadê? Cadê aquele Anki lá? E bora Falou o Anki Valeu a companhia aí pro meu No meu jantar Caraca, galera Olha a textura dessa pedra Caramba, mano Tá muito show Aí, sentei Consegui Não tava ainda todo esse tempo Agora foi Caraca, mano Ah, eu vou ficar por aqui mesmo agora Vou tá recuperando um pouco aqui Daqui a pouco Eu já vou tá partindo daqui Doze segundos depois Tem alguma coisa ali, mano Tá me parecendo um outra Raptor agora, hein Vixe, ele tá farejando Ave Maria Tá farejando Caramba, vamos sair daqui Opa, opa Caramba, mano Meu Deus do céu Espero não ser pego por ele Será que eu consigo tá subindo aqui na árvore? Caramba, mano Isso não é muito bom se eu conseguisse tá subindo na árvore Opa Ui, tô caindo Não, 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 não Opa Caraca, consegui Consegui subir Pera aí Pera aí Deixa eu ver se eu consigo tá subindo mais um pouquinho Pera aí Opa, opa Ai, caramba, mano Não vou conseguir tá subindo Deixa eu dar um pulo Não, também não foi Ai, caramba, mano Desci Vixe, vixe Deixa eu sair daqui Nossa, a gente já tá com nossos 15 pontos Cara, a gente já pode mudar de dino Mas agora é um enorme problema Porque a gente precisa encontrar um lugar seguro Pra gente conseguir dar o nosso crescimento aqui, cara Pera aí Pera aí, vamos subir aqui em cima de novo Ui Ai, ai Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Aê Acredito que aqui nós estejamos bem escondidos, cara Vamos pegar aqui, então Opa Nosso Como que é? Denonikus Ué Nossa, é verdade É Denonikus Caramba, mano Vamos tá dando o nosso growzinho aqui Aê, espera aí 15 segundos Caraca, galera Olha só que show, mano Novo modelo Achei que era um Uta Então acho que era um Denon Aquele lá Ah, olha só, mano Que show Novo modelo, mano Nossa, tá incrível, galera Olha só que fantástico Que tá Esse belo dino aqui, mano Nossa, cara Eu tô muito surpreso Tô muito surpreso mesmo, mano Com esse jogo Olha só a textura das pedras aqui também Caraca, galera Tá muito show Olha isso Que show, mano Tô muito feliz aí Com o avanço do game, hein Com os novos modelos aí Dos carnívoros Cara, tá muito show mesmo, né Mas, ó, pessoal O vídeo também vai ficando por aqui, mano Logo, logo Eu trago a nossa vida aqui Com o novo modelo aqui De Denonikus Tá muito bacana mesmo Espero, sinceramente Que vocês tenham gostado Deixem nos comentários O que vocês estão achando Nesse game aqui Beleza, pessoal É isso, mano Um forte abraço Caso você não for inscrito no canal Se inscreva no canal Ative o sininho Compartilha E deixe seu like Comentário, sugestões aí Para que a gente possa Melhorando aqui O nosso canal, né Eu vou ficando por aqui Vou buscar de novo Uma árvore Deixa eu ver se consigo Subir nessa outra árvore aqui E ir buscando um pouco De refúgio Que seria a melhor coisa Aqui para nós Caramba Caramba, mano Beleza, pessoal Isso, valeu Falou E fui Um...